Hoje em dia tornou-se inevitável. Quando falamos em aranha-verso, pensamos logo no porco-aranha. Isso porque o personagem é recorrente nessa saga, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, e sua aparência peculiar faz com que ele se torne inesquecível. E não, o porco-aranha não tem absolutamente nada a ver com aquele do filme dos Simpsons. Esse simpático cabeça de teia suíno na verdade existe nos quadrinhos desde o longínquo ano de 1983, mas falaremos sobre isso e muito mais no vídeo de hoje em 10 Fatos. Durante boa parte do final do século 20, a Marvel publicou um título chamado Marvel Tales, que apresentava reimpressões de aventuras anteriores do Homem-Aranha. Então, naturalmente, o mundo conheceu Peter Parker, o espetacular porco-aranha, nas páginas de Marvel Tales, uma paródia one-shot lançada no final de 1983. Juntando-se ao Capitão AmeriCatch nessa primeira aparição para lutar contra Hulk Bunny, Porco-Aranha foi uma criação do escritor Tom DeFalco e do cartunista Mark Armstrong, sob a permissão do então editor do Homem-Aranha, Larry Hammer. O que provavelmente pretendia ser uma brincadeira única, logo adquiriu, como essas coisas costumam acontecer, um culto de seguidores. A revista do Porco-Aranha vendeu tanto que o próprio presidente da Marvel na época, James Galton, chamou DeFalco em sua sala e perguntou quando sairia a próxima edição. Quando DeFalco respondeu que não haveria a próxima edição, já que era só uma piada, Galton respondeu, acho que você não entendeu, quando sai a próxima edição? Embora o Porco-Aranha tenha aparecido novamente em várias edições especiais, passaram-se mais dois anos antes dele receber o seu título próprio. Na primavera de 1985, Peter Parker, o espetacular Porco-Aranha, fez sua estreia. A HQ foi publicada sob o selo Star Comics, que foi a tentativa da Marvel de preencher o vazio no mercado de jovens leitores, deixado pela extinta Harvey Comics e outras editoras de quadrinhos infantis. O título foi publicado bimestralmente e apresentava um exército de análogos antropomórficos do universo Marvel regular, Duck Dordun, Deer Devil, Electro, Goose Rider e mais um monte de personagens antropomórficos baseados em trocadilhos. O GB era superdivertido, mas infelizmente foi cancelado em 1987. Peter Parker se viu então como um recurso regular de backup em Marvel Tales, voltando pra casa de certa forma. No título de 1985, as histórias do Porco-Aranha eram escritas por Steve Skitz, que declarou mais tarde que a existência do personagem só foi possível porque, antes dele, as portas já haviam sido abertas desde 1973 por Howard, o pato. Em entrevista a Back Issue, Skitz disse que o trabalho de Steve Gerber com Howard o inspirou a levar animais engraçados mais a sério. Afinal, Howard era um pato desbocado e temperamental, com um certo amor por charutos e mulheres humanas bonitas. Embora o Porco-Aranha fosse, em essência, um personagem mais infantil, Skitz tinha em mente escrevê-lo com seriedade, como via acontecer nos quadrinhos de Howard. Mas talvez você esteja curioso nesse ponto pra saber, afinal, qual a história de origem do Porco-Aranha. E, bom, ela é meio insana. Peter era simplesmente uma aranha, residindo no laboratório do porão de May Parker, uma cientista ligeiramente pateta que criou o primeiro secador de cabelo movido à energia atômica do mundo. Depois de molhar a cabeça com água e ativar o secador, May Parker acidentalmente se irradiou e, em delírio, mordeu Peter, que então se transformou em um porco antropomórfico muito parecido com a própria May Parker. Correndo da propriedade de Parker desorientado, Peter logo percebeu que ainda mantinha suas habilidades de uma aranha. Após essa surpreendente série de eventos, Peter adotou o sobrenome Parker de sua benfeitura May Parker, que após o acidente achou que era tia dele. Ele então resolveu dedicar suas recém-descobertas novas habilidades para combater o crime como Porco-Aranha. 4 – Porco-Aranha Você acha que, por ele próprio ser uma variante do Homem-Aranha, o Porco-Aranha seria único no multiverso? Claro que não! Existe um outro universo alternativo em que Peter Parker e sua adorável esposa Mary Crane Wadsall tem uma filha chamada May Parker. Essa versão também foi criada por Tom DeFalco, que se baseou em uma das versões em seu próprio universo alternativo do Homem-Aranha, o da Terra 982, onde Peter Parker se aposenta como o Homem-Aranha após perder uma perna na batalha final contra o Duende Verde. Assim como nessa história, a filha do Porco-Aranha desenvolve poderes aracnídeos como os de seu pai e se torna a Garota-Aranha, ou melhor, a Sweeney Girl, que em uma tradução literal seria algo como Garota Suína. 5 – Porco-Aranha Provavelmente, o elemento mais popular e duradouro do universo Ultimate da Marvel, além de Miles Morales, são os zumbis Marvel. criados por Mark Miller e Greg Land nas páginas de Ultimate Fantastic Four, a Terra 2149 se assemelha muito ao universo regular da Terra 616, exceto pela pequena reviravolta de que todos os heróis e vilões são monstros carnívoros mortos-vivos. O Porco-Aranha zumbi é um residente da Terra 7044, também conhecido como o Universo Larval Zumbi. Ele só faz uma breve aparição no one-shot Ultimate Civil War Spider-Man, mas como estamos vendo, o que pode ser um dos personagens mais estranhos da Marvel já inspirou tantas iterações diferentes quanto o Aranha original. 5 – Aranha Em 1992, a Marvel apresentou a linha 2099 nos quadrinhos. Ambientada nos últimos dias do século 21, a linha 2099 reinventava muitos dos personagens mais populares da Marvel em um futuro distópico. Um dos poucos títulos que teve um impacto duradouro foi o do Homem-Aranha 2099, estrelado pelo brilhante geneticista Miguel O'Hara. Com certeza você já está enxergando o padrão se formando aqui. A edição 26 da revista What The, uma paródia da What If, apresentou ao mundo a versão 2099 do Porco-Aranha. Obviamente destinado a ser uma piada de apenas uma edição, Piguel O'Malley encontrou seu caminho para a continuidade atual na série Web Warriors, também de alguns anos atrás. 6 – Homem-Aranha Hoje em dia, quando falamos em Homem-Aranha e videogames, os jogos de referência imediatamente são os da Insomniac, desenvolvidos para o Playstation. Mas o Cabeça de Teia já teve inúmeros jogos, e em 2010 recebeu o interessantíssimo Spider-Man Shattered Dimensions, que apresentava não um, nem dois, mas quatro diferentes Homens-Aranha que os jogadores podiam controlar. Obviamente abrindo caminho para o Aranhaverso, que surgiria mais tarde nos quadrinhos, os protagonistas do jogo são Homem-Aranha, Homem-Aranha Noir, Homem-Aranha 2099 e Homem-Aranha Ultimate. No jogo, Madame Teia recruta cada um de nossos heróis para recuperar fragmentos da Tabuleta da Ordem e do Caos, e mostra a eles breves flashes de diferentes universos, incluindo um com Peter Parker, que leva o Homem-Aranha a perguntar, isso é um porco de desenho animado? No final do jogo, o nosso herói Suíno aparece na frente da Madame Teia e pergunta se ele perdeu alguma coisa. 2 – Aranhaverso O enredo que realmente trouxe Peter Parker de volta aos holofotes foi, é claro, o Aranhaverso de 2014. No que é certamente uma das melhores histórias do Homem-Aranha na memória recente, os Homens-Aranha, do número aparentemente ilimitado de universos, estão sendo caçados e levados pelos misteriosos herdeiros e cabe aos Homens-Aranha restantes colocar um fim nisso antes que todos sejam eliminados. 30 anos depois de sua criação, esse personagem, que deveria ser apenas uma piada, se tornou peça importante em um grande evento de crossover. Peter Parker provavelmente nem é o Homem-Aranha mais estranho que o Exército-Aranha recruta, mas na verdade ele ainda é o mais estranho sim. Independentemente disso, a história não teria sido a mesma sem ele. 3 – Porco-Aranha A popular série animada Ultimate Spider-Man, na verdade, apresenta duas versões do Porco-Aranha. Uma delas é, na verdade, o próprio Peter Parker, que é transformado em um porco de desenho animado por Loki depois que ele engana Peter para comer um cachorro-quente mágico. Esse episódio foi uma referência clara a Peter Parker, embora sua terra e seus habitantes não façam nenhum tipo de aparição. No entanto, quando a série fez a sua própria versão do Aranha-verso, foi quando eles realmente trouxeram o Porco-Aranha para a equação. Nessa versão, Peter recebe seus poderes quando uma aranha cai na massa de panqueca que a tia May está fazendo para ele. Nesse universo, ele até se junta à versão deles dos Vingadores, mas desiste quando J. Jonah Jekyll não abandona a sua campanha de difamação contra ele. Algumas coisas são constantes em todos os universos, ao que parece. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!